A tríplice coroa, a McLaren ganhou as duas em um dia Essa é a da tríplice coroa Que é das minhas indianápolis Ficou em segundo no mesmo dia Ah é, mas ela não ganhou Achei que ela, caralho, ficou do louco É, porra, eu falei Ficou em segunda Tá certo, tá certo Mas é um ponto, porra McLaren ficou em segundo aí As duas Em Le Mans eu não sei como é que ficou McLaren acho que não corre A gente não dá problema Tem um trio Acho que dois trios caindo ali embaixo É bati Os dois quebraram do chão é bati O bot tava com uma dose Dourado Dourado Uma R Não precisa, ninguém usa, né? É sim Dourado 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 O saco de errei aqui assim maneiro dá pra pular e mirar pro chão que em vez de tentar voar ele voa pro chão e automaticamente dá um dano e aí 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 não tô com dourado e roxo mas e aí 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 Não sei se eu não Não sei se eu não Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Ah, porra Ah, deixando aqui Ah, becker daí tem aqui Olá, Uli Tu tá jogando de 12, becker ou não? Tô Tendo proposição que eu morri Zenit zero grau Negócio aqui Ah, a placa de páreo Ah, a placa de páreo Tem um bate com a gente? É, fui contra-teiro na hora que eu falei que eu tava com 200 contas Vamos ver Vamos ver Agora é essa daqui De dança De dança Essa É, o Iron Man dançar, tá certo Cadê o boteco, cara? Vai ali embaixo, cara Ele não subiu a tirolesa Cara, odeia quando não dá pra ver os medalhinhos A gente tá na próxima também Cheguei Tô Tô marcando um disco, cara Tô marcando um disco, cara Não Não Não, a gente quer socorro E o preço de medicamentos Não Mas o socorro Porra Quando você tá precisando desparadares Você não fala assim Ah, socorro Ah, tem um perto da ilha Um delhão perto da ilha Que corrompido Que burro Que burro Que burro Que burro Obrigado. Ele vai começar a tomar dano ali embaixo. Chamou ele ou não? Aham, mandei ele pra lá. Não, porra. Isso aí... Vamos esperar ele dar uma volta. Ah, ele se perde aqui. Vem pra cá, filho. Vem. Não, pô. Na tirolesa, cara. Boa. Agora tu vai vir pra cá. Aqui, ó. Falta a tirolesa. Pula. Boa, boa. Agora tu vem pra cá. Agora tu pede só pra ele seguir você. Aí ele volta na tirolesa. Não, não pede pra seguir, não. Pede pra ele ficar parado ali. É, ele tá vendo, ele tá vendo. Vamos, porra. Dancinha pra comemorar. Olha aí. Chega dançando, né? O múltiplo achando que tá certo. Querem ir pra ilho? Ah, bora. Pula. Ninguém pegou? Vem aqui, boneca. Deixa eu dar um bagulhinho em ti também. Tu pula? Não pula. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Aí. Vou contar em você. Tá lá. Te liguei, cara. Tá bem ali, ó. Eu escolhi acreditar em túmulo. Vamos lá. Olha, vamos lá. Ó, foi um deciminho aqui. Esse círculo da safe, não era melhor? O da ilha aqui não era menor antes? Sei lá, dá pra ver que por baixo aqui, se não me engano aqui ele ficava naquele quadradinho Então, pega o quadrado todo agora É, acho que ele tá um pouco maior O múltiplo lá se fodeu Quase morreu o Becker Acho que o menino é bravo Não, pode pegar essas duas aí que eu já tenho uma dourada É, que é querido aqui, ó Isso aqui é a nova arma? Não sei, Becker Não, é algo que faz tudo Tu tá atirando múltiplo? Não Ó, tem um carro aqui, ó Deixa eu trocar a mira O velhão ficou ali pra trás, hein? Aham A mira que eu tô jogando melhor que a outra Tem subindo, tem subindo, tem subindo É, vou tirar o múltiplo Agora não é o múltiplo Deixa aqui Aonde? Lá Não, ali já matou Tem mais alguém que atirou Aqui, 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 aqui Múltiplo Vamo vazar, vamo vazar Vamo vazar Tá errando um mana aqui embaixo Não tem problema Quero pegar ele, ó Deixa quieto, deixa quieto Não, deixa quieto, deixa quieto Tem aqui, tem aqui embaixo também Vem na rua Vou, eu vou pra lá, ó Eu vou, é isso Tô indo pra lá Não, 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 atrás de tu Tem gente pra cá, essa mulher ali pra frente Carro vindo Eu Não, não, não Atrás de tu E aí E aí E aí E aí o cara que ela me direcionou e desceu os dois aqui embaixo do carro tá ruim esse aí tem uma sua direita também aí ó e dentro aí becker atrás de você becker pega o medalhão becker atrás de você becker bate nele aqui cara pega o medalhão pelo amor de deus porra eu achei que o becker tava caindo não não tava lá em cima meu Deus eu vi que os dois e o sharon tinha algum tô trocando tô trocando ah tem um vindo aqui ó tem um aqui ó alguém tem kit aí? aqui na minha frente eu vi que o becker na minha frente tchau 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 tchau